Então um pouco de favoritismo aí pra Soeva, a opinião do nosso Paulinho japonês. Rolou a bola, vamos juntos com a Soeva e Blumenau, as emoções da Liga Nacional de Futsal dois mil e vinte e um. E acordar a equipe do Blumenau ali, né? Com um pouquinho tempo de jogo ali, olha lá. É, não deu tempo de acordar não. É. Gol da Soeva! Com o catorze segundos de jogo, o Boney! Paulinho japonês, olha, tinha que acordar, o Blumenau tinha que acordar, não deu tempo, cobrança de escanteio, o Boney aparece, coloca no fundo do gol, abrindo o placar para a equipe de Venâncio Aires, com catorze segundos, um a Soeva, zero para o Blumenau, Boney! Parece que deu uma pane ali, né? A gente começou a ver o jogo com um erro de passe da equipe do Blumenau, com a bola nos seus pés. Depois o Valdinho chutou uma bola aqui com um erro de marcação. Uh, abriu na direita. A abertura, jogada é boa, vai pintar um golaço para fora! Rude! Estava desenhado um golaço do Blumenau, Rude de calcanhar! A bola vai para fora, além do calcanhar do Rude, que foi lindo! O Rude que o Andrei fez uma boa defesa, agora a bola... Olha agora o gol! Raul! Gol! Do Blumenau! Agora sim, de tanto insistir, o Blumenau consegue o empate! Bola aberta na esquerda para Raul! E ele bota no fundo do gol! Dessa vez não deu para o goleiro Andrei! De novo para você! O passe do Simas no fundo! O Raul faz o drible, limpa o Andrei! O Andrei bota lá dentro! Golaço do Raul! Olha como ele finta o Andrei para colocar lá dentro, sem goleiro, ele empata o jogo! Para chutar essa bola do meio da quadra ali, é o contra-ataque! Cicato rolou para o chute, Diogo! Gol! Do Blumenau! Virando o jogo em Venâncio Aires! No contra-ataque! Fulminante! O passe do Cicato para Diogo, ele bota lá dentro! Vira o jogo, Blumenau! Dois Blumenau! Um, a sua Eva! Gol de Diogo! Gol na transição, né? O roubo de bola ali no meio da quadra, o Cicato para o Diogo, Diogo mesmo com o jogador ali, ó, perto dele e no fundo. Olha a cobrança! O Dizinho para o gol! Gol! Da! A Soeva! Uma pancada do Valdim, a bola dizia no seu próprio companheiro e entra! Empatando o jogo em Venâncio Aires, olha só a pancada do Valdim! Bola dizia nas costas ali do Duda Belo e entra! Dois! A Soeva! Dois! Blumenau! Golaço, né? O Valdim arriscou, chuta bem, tá com confiança. Roubada de bola Blumenau, teve falta! Na sequência, Raul! Pra fora! Ia fazendo um golaço! Raul tá jogando demais o pivô do Blumenau! E eu ia elogiar o Pedrinho aqui, né? Porque o Pedrinho é o cara que tá parando a bola. Falta para a equipe do Blumenau, bola rolada na direita, chute! gol do Blumenau! Éder! Na cobrança de falta, Éder solta! A bomba! O Guilherme defendeu, mas o chute foi tão forte que a bola acabou entrando, ó! Uma pancada do Éder! Na frente, novamente, o Blumenau, três Blumenau, dois, A Soeva, Éder! Aventura na direita, cruzamento, Gol! Gol! Da Soeva, Éder! Boni! Fazendo o gol de empate da equipe de Venâncio Aires! O cruzamento do Ian Lucas! Boni fecha na área, toca para o fundo do gol! Trabalho de pé em pé aqui pela Soeva! Valdim bateu! Gol! Da Soeva! Virando o jogo a equipe de Venâncio Aires! O passe do Ian Lucas! Valdim gatilhou, fez o chute! A bola foi por entre as pernas do Dudu! Simas bateu! Gol! do Blumenau! Tá louco! Que jogo é esse? Simas empata! Agora com o goleiro Linho, o Blumenau! Trabalhou, teve paciência, a bola rolada para Simas, ele pega de primina, pega bonito na bola! Tchau! Então, vamos lá.